Estou aqui com o Cláudio Brasso, camarada meu, Gustavo Cicli, participando do meu novo campeonato Vogue Verde, Glessis, que está sendo realizado no Barra Milson, nisso às 13 horas. Espero que na boa apresentação, a categoria Máxima, que se passe no Brasil. Vem com a gente, Léa Nutriche, Gustavo Cicli, Jorge Veloso, Galí Fico, turista mais palmoso do Brasil. A gente vai Léa Nutriche. Vem com a gente. Valeu, galera.